E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, nosso primeiro vídeo do ano de 2020. Quero desejar a vocês um feliz ano novo, com muitos sucessos críticos, muitos jogos e muitas coisas boas para vocês. Beleza? Aproveitando, foi uma encomenda que a gente fez final do ano passado, pensava que fosse demorar mais, mas chegou aqui. Vou logo dizer o que é, são miniaturas que a gente comprou pelo AliExpress, certo? A gente vai fazer um videozinho mais pra frente, onde comprar e como comprar miniaturas de RPG, mas de toda forma a gente vai botar o link na descrição do vídeo pra você adquirir do seu logista as miniaturas que a gente comprou aqui. Tem várias miniaturas bacanas que ele possui. Então, vamos abrir aqui pra ver o que veio e como veio, né? Aqui são as miniaturas. Eu até abri essa aqui, isso aqui ainda vem no plástico. Mas, basicamente, são essas aqui as miniaturas que vieram, certo? Do onde que a gente comprou. Foram, custou mais ou menos R$ 89,00 com frete, certo? Miniaturas. 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 Gás. Deidemiaturas. Certo? Eu vi, vejo que vem numa embalagem, uma embalagem boa. Opa, caiu. Bem embalado. Bem embalado. Vem relativamente rápido. O pedido foi final de novembro, né? Chegou agora em iniciozinho de janeiro, dia 2 de janeiro, né? No caso, gravando esse vídeo, acabou de chegar. E tudo, obviamente, vem nos correios. Correios, às vezes, não tá tão bem as coisas, mas vem tudo inteiro. Só essa aqui que vem com a base um pouquinho torta. Não tem nada. Mas aqui, na água quente, a gente conserta ela. Nada, nada demais. Mas as miniaturas todas são em perfeito estado. Miniaturas bacanas. Foi, custou mais ou menos R$ 89,00 mais o frete. Essas miniaturas. No caso, vieram quatro miniaturas pequenas, cinco miniaturas médias e uma miniatura grande. Certo? Ao todo, é... Nove, dez miniaturas. R$ 89,00. O preço tem bem razoável. Certo? Vou só dar um look aqui diferente na miniatura. Só dar um cortezinho. Mostrar pra vocês ela num ângulo diferente. Aqui elas. Na minha opinião, foi um excelente negócio. Certo? É... Demora um pouquinho pra chegar. Demora. Mas se você comprar nos Estados Unidos vai demorar também pra chegar. Eu não fui taxado. Certo? Ah... Não fui taxado. Eu... Eu achava que fosse, mas dessa vez não... Passou direto. Certo? Paguei R$ 89,00 nelas. Ganhei dez miniaturas. Eu achei que foi um bom... Um bom negócio. Né? Às vezes a gente com menos miniaturas a gente paga o valor bem maior. Né? É... Como eu falei. Eu vou colocar o link pra o vendedor. Né? Na descrição do vídeo. No futuro. Temos outros vídeos sobre miniaturas. Vão estar nos cards. Passando aí nos cards. E... No futuro a gente vai falar um pouquinho de onde comprar miniaturas para RPG. Certo? Então... Aguarda aí. Segura aí que em breve a gente vai... Vai falar um pouquinho a respeito. Beleza? Então... Não esquece. Gostou do vídeo? Curte o vídeo. É... Se você tá aqui pela primeira vez. Não é... Assina aqui no canal. Assina o canal. E... É... Nos siga nas redes sociais. Para saber de outras novidades por lá. Beleza? Então... Um abraço. Feliz ano novo. Boas aventuras aí. Até o próximo vídeo.